Música Amor... Hoje é um dia muito importante. Eu te trouxe aqui hoje porque... Eu tenho que te dar uma coisa. Espera aí, amor. Alô? Oi. Sim, sou eu mesmo. Festa? Ok. Estou indo para o prêmio agora. Amor, vamos. Como assim? Com o carro eu te conto. Oxi. O que foi, amor? Não sei, amor. Estão dizendo que está rolando uma festa na minha casa. Só que ninguém está dizendo. Quem está dizendo? O porteiro me ligou e falou que tem um motivo reclamando. Do quê? Do som alto. Oxi. Nossa. Mas o teu irmão está dando festa hoje? Meu irmão não está em casa. Nem meus pais. Eles estão viajando. Eu acho que é engano. Mas de qualquer forma a gente vai ter que ir lá. Ok. Amor, a porta da minha casa está aberta. Oxi, velho. Vai, louco. Tem gente chegando. Então, então entra louco. Parece a Ana ainda. Oxi. O que a Ana está fazendo na minha casa? Por que a porta da tua casa está aberta, Beatriz? Não tem ninguém aqui em casa. Vocês sabem. Meus pais viajaram. Não, mas... E o seu irmão? Meu irmão viajou também. Você tem certeza? Ele não voltou? Tenho. Mas o carro dele está aqui na garagem. Mas ele viajou de avião. Oxi. Não é meu irmão. Mentiu? Ter um primo? Sei lá. Lógico que não. Quem vai vir aqui em casa fazer festa? Nossa. What the fuck? Música alta, vida. Não sei. Mas não é meu irmão. Só se meu irmão mentiu. E ele está aqui. Mas sei lá. Nossa. Está cheio de gente, amor. As anelas? Oi, moça. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Festa? Ok. Maria Paula? Oi, mano. Oi. 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 Tudo bem? Prazer. O que está acontecendo aqui? Oi, gente. Festa do quê? Oi, gente. A festa. Chamaram. A gente veio. Mas essa aqui é a casa da Bia. Você sabe, né? Sim. Mas... Nossa. Vamos descobrir quem é o dono dessa festa. Oxi, mano. Que bizarro. Que bizarro. O que é o dono dessa festa? O que está acontecendo aqui? O que está... O que está a coxa do sol? Fisca, mousseca, mousseca, mousseca. Pessoal! Pessoal, quem é que fala na música, pelo amor de Deus? João! Espera aí. Alguém me explica que palhaçada é essa que está rolando aqui, por favor. A culpa é sua, Maradona? Não. Não. Mas não. O Gabriel chamou a gente para ir aqui. O Gabriel... Gabriel? Na minha casa. Ele que fez isso. Enquanto os meus pais estão viajando, o meu irmão também. Todo mundo. Foi ele que fez isso. Como assim, Gabriel? O que você chegou? Gabriel. Que palhaçada é essa aqui? A gente vai conversar. O que foi dessa vez? O que foi dessa vez? Eu quero que você me explique o que você está fazendo aqui na casa da Bia. Cheio de gente, Gabriel. Você não falou para eu ficar à vontade aqui? Ah, não. Você não está me falando isso. O que? Gabriel... Você não falou para você que deixou. Eu deixei. Eu falei. Você fica à vontade para vir na casa da Bia quando você quiser. Agora, não significa que você pode colocar 50 pessoas aqui dentro da casa dela. Você está doido? Imagina alguém roubar alguma coisa. Quebra alguma coisa. Como você vai pagar isso aí? Mas e agora? O que eu faço? Está todo mundo aqui. Eu pedi pizza para o cara. Gabriel, eu vou deixar passar dessa vez. Na verdade, eu não vou deixar passar. Você não vai passar livre dessa vez. Eu vou te dar um castigo por isso. Só presta atenção. Mas e todo mundo que está aqui? Desculpa. Eu vou ter que encerrar a festa. Mas, mano, o condomínio é longe. Como é que eles vão ir embora agora? Ah, Gabriel. Do mesmo jeito que eles viram, é do mesmo jeito que eles vão ter que voltar. João, está muito legal, mano. Pessoal, dá um minutinho aqui, rapidão. Prazer, meu nome é João, sou irmão do Gabriel. E, bom, acho que o Gabriel tem alguma coisa para falar para vocês, né, doutor Gabriel? O que eu estou fazendo aqui, João? Oxe, eu sei lá. Não sei como é igual. Ô, pera aí, segura aí, ô. Ah, está de sacanagem, Gabriel. Olha o que você está fazendo, mano. Eu estou fazendo isso. Pelo amor de Deus, vocês estão na casa da minha namorada. Pelo amor de Deus. Ô, bonita. Ô, agora não é a hora, irmão. Vai brigar, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ô, rapaziada, pera aí. Se liga. Ô, pera aí. Ô, Fimose. Pelo amor de Deus, mano. Pessoal, teve um desentendimento. O Gabriel acabou confundindo as coisas. Sinto me informar vocês, mas todo mundo está para casa, por favor. Todo mundo está para casa, velho. Sério? Sério, estou falando sério. Acabou a festa. Não, não, não. Ninguém vai embora. Oxi, por quê? Eu também. Ninguém vai embora. Ninguém vai embora da minha casa. Oxi. E, amor, para as péssimas. Hã? Amor... Amor... Oh, pera aí, rapaziada. Vem. Na moral, vem. Vem. E vocês ficam ali? E vocês ficam ali? O que aconteceu? Zanella, fica de olho. Todo mundo manda para mim. Fechou. Rapaziada, senta aí todo mundo. Vamos ficar aqui. Come a pizza que vocês compraram. Come essa pizza logo e depois vai todo mundo ir embora. Não, não. Não, não. Amor, calma. Olha, antes de mais nada eu quero te pedir desculpa porque a culpa é minha. Se teve algum dano eu vou pagar. Se quebrar alguma coisa eu vou pagar. A limpeza que seja eu vou pagar. Seus pais só não podem saber disso. Senão a tua mãe nunca vai falar comigo de novo. É coisa de criança, amor. Não é isso. O que foi? O que foi? Olha o meu... Por que que... Tá, olha isso o quê? O que significa? Você nunca fica desarrumado. Alguém entrou e fez isso. Não. Não é possível. Tá, e você está duvidando de mim? Não, eu não estou duvidando de você. Mas... Mas... Nossa, bem assim. Está tudo aberto. Você sabe que eu nunca deixo assim no meu armário. Aqui sempre fica impecável. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Está tudo no chão. Tipo, está... Mano... Bom, pelo menos ninguém roubou suas bolsas. Eu nem estou ficando em casa. Eu roubou suas bolsas. Pelo menos eu não sei. Eu não sei. Como eu vou saber? Ok, mas você está dizendo que foi um roubo então. Não, eu não estou falando que foi um roubo. Mas eu estou falando que olha isso aqui. Eu não deixei assim. Você sabe que eu estou ficando na sua casa. Como é que está assim o meu quarto? Ok, então vamos organizar. Vê se você sente falta de alguma coisa. Pensa, sei lá, qualquer coisa. Ai, agora eu não consigo lembrar. Sei lá, tem muita coisa na sua casa que eu deixei lá. Ué, pensa em algo valioso que você tem. Você tem algo valioso aqui? É claro, além das 300 bolsas e não sei. Eu tenho. O que foi? Tem o quê? Tem o quê? O quê, amor? Amor, fala comigo. Espera. Tem um relógio aqui. Relógio? Sim. Que relógio? Tem um relógio aqui. Um Rolex. Rolex? O meu avô tinha dado para a minha mãe. Onde está, amor? Onde está? Onde está? Você tem um Rolex? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Pensa, pensa. Onde eu deixei? Mãe, eu não sabia que você tinha um Rolex. Você nunca me falou. Eu não tenho. É da minha mãe. Mãe, eu só fiquei com ele um dia porque eu tirei uma foto, mas ela pediu para eu não postar também porque ela tinha medo. Oxi. Ai, meu Deus do céu. Onde pode estar? Amor, você está em cima. Desculpa, eu saio daqui. Oxi. Você está entendendo que o Rolex do meu avô morreu. Você quer que eu faça o quê, Beatriz? O que foi seu irmão que fez isso? Ai, graças a Deus. Ele está aqui. Nossa, eu estou estérica. Você está louca? Eu imaginei. Corre, amor. Mas quem deixa também uma caixa de Rolex? Mas eu não deixo aqui. Caraca, uma caixa de Rolex. Mas eu não deixo aqui. Ele não estava aqui. Ele fica escondido. Quanto vale um Rolex? Eu não sei. Sei não. Quanto a mil? Não sei. Oxi. Tem vários modelos. Essa parece de uma caixa na minha. Deixa eu ver como é. A minha mãe vai me matar. Você está entendendo? A minha mãe vai me matar. Amor, calma. Eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer, velho? A minha mãe vai me matar. A minha mãe vai me matar. A minha mãe vai me matar. Eu tenho que falar algo com você. Não, Beatriz. Fica calma. Fica calma. Eu vou dar um jeito. Mas eu quero falar com você. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Amor, por favor. Deixa eu te contar. Beatriz, eu vou dar um jeito. Eu moro longe. Já pedi Uber. Difícil de achar. É... Na verdade... Tenho uma parada para... contar para vocês. Hum... Na verdade, a noite de vocês está só começando. Aê! Eu sabia que você ia me matar cedo. Eu sabia. Mano, eu sabia que você ia me matar. E o João... Mano, o que você está trancando a porta? E para ninguém sair da festa? Não. Para que você está trancando, João? A gente não ia para a festa? Por que você está trancando? Beleza, nada. Uma coisa. Galera... Tenho uma parada para falar para vocês que... Bom... Não sei nem como... comentar. Mas enquanto eu e a Bi... Deixe-me fazer uma pergunta. Alguém foi embora antes de eu chegar? Não. Não. É? Perfeito, então. Eu subi lá no quarto da Bia. O quarto da Bia estava revirado. Todas as coisas dela jogaram no chão. E roubaram uma joia da Beatriz. O quê? Roubaram uma joia da Beatriz de mais de 50 mil reais. O quê? O quê? Aprela, gente. Que joia. E a parada é a seguinte. Estou chamando a polícia. O quê? E ninguém vai embora daqui até eu achar. 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 E ninguém vai embora daqui até eu achar.